Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Dou início em mais um vídeo aqui para esse canal, com Deus na direção sempre. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês um vídeo de customização. Eu tenho um sapato alto, ele está assim, bem desgastado, eu não gosto da cor, então eu resolvi transformar esse sapato. Então eu vou usar algumas coisinhas que eu tenho aqui na minha casa para dar uma carinha nova para ele. E eu vou compartilhar com vocês, porque de repente possa te levar alguma inspiração aí. Então se você quer conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Bom gente, o sapato que eu tenho é esse daqui. Eu confesso que eu não gosto dessa cor, né? Porque vai indo com o tempo, ó, ele fica feio, desgastado. Eu quero pintar somente essa parte que é clara, o salto que é preto eu não vou mexer, vai permanecer preto. E eu vou usar esses materiais aqui, ó. Vou usar uma régua, um pincel, tesoura, um pouquinho de água, um recipiente para estar misturando a tinta, uma colher, né? Para ajudar na mistura, fita crepe. E eu vou estar usando essas duas tintas de tecido aqui, ó. É que eu já tenho essas tintas, então eu quero aproveitar. Ó, eu tenho essa daqui que é rosa e tenho essa marrom. Eu não ia usar essas tintas, né? Estava ali guardada, então antes que vença e eu perca elas, então resolvi pintar esse sapato. E eu acho que essas duas cores misturadas vão dar uma cor bacana. Essa cor aqui não me agrada muito, gente, nude, sabe? Isso varia muito de gosto pessoal, tem gente que tem preferência por essa cor de sapato. Mas eu não gosto, particularmente não gosto, com o tempo vai ficando feio, tá vendo? Então vou dar uma corzinha para ele. Então agora vamos ao papel. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é proteger essa lateral aqui, ó, tá vendo? Que eu não quero que pegue a tinta aqui. Então vou proteger tudo aqui, vou proteger também aqui, ó, para não vir a tinta daqui de cima escorrer aqui para baixo, porque eu quero que aqui permaneça preto, como eu falei para vocês. Então vou estar passando a fita e assim que eu terminar de passar a fita aqui de proteção, eu volto e a gente dá continuidade, tá? Vamos lá então, primeira coisa que eu vou fazer é a mistura, né, de, dos, das tintas. Tô usando esse recipiente aqui, gente, quem se lembra que veio sorvete que eu comprei lá na sorveteria toda hora. Aí eu coloco um pouquinho de água assim, ó, para lavar o potinho. Aí o que sobrar eu vou desprezar, né, porque eu já ia jogar fora mesmo. Pronto. Esse pouquinho de água que eu coloquei aqui dentro para lavar o frasquinho é o suficiente. Agora eu vou... Vou adicionar esse rosa aqui. Agora eu vou misturar com esse pouquinho e vejo a cor que eu quero. Eu quero uma cor diferente, sabe? Eu não queria só o marrom, mas também não queria só o rosa. Eu nem sei que cor que vai... Que vai resultar essas duas cores aqui, gente. Mas vai ficar um marrom mesmo, ó. Não vai ter muita diferença, não. Opa! Eu tô pintando aqui nessa... Nessa mesa aqui de fora. Mas eu forrei a mesa com esse paninho vermelho. Ô, gente, ficou marrom mesmo, ó. Mesmo misturando com o rosa, ficou marrom. Vou pôr mais um pouquinho de água. Ficou marrom, gente, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Ó. Ficou marrom, tá vendo? Deixa eu comentar uma coisinha com vocês. No vídeo anterior, que foi dos looks, né? Com vestido preto. Eu fiz o vídeo usando microfone de lapela. E hoje também. É um microfone que eu mesma fiz, né? Copiei... Me inspirei na internet, em alguns tutoriais. E eu estou usando pra melhorar o áudio. Eu comprei um pela internet também. Mas esse um que eu comprei pela internet... É mais pra captar o áudio ambiente. Tipo, quando eu vou fazer vlog, que eu tô organizando o quarto, né? Então, capita o áudio, mas de longe. E ele é sem fio. Ele é só conectado. Porque não dá pra usar esse de lapela fazendo vlogs, né? Então... E depois que eu terminar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o foninho que eu comprei. Ó. Já fiz aqui a proteção com a fita crepe. Agora eu vou começar a pintar. Lembrando, gente, que, ó... Ficou marrom mesmo, tá? Ó. E aí, pessoal, beleza? Ó o Shelton. Aí é só começar a pintar. E se manchar um pouquinho ali na... Aqui na lateral, sai com... Com acetona, tá? Ai, ficou bonito, ó. Ó. O importante é colocar um pouquinho de água, porque a tinta, ela é meio grossa, né? Então, ajuda a hidratar também seu calçado. Porque, gente, não sei se no vídeo tá dando pra ver ao certo... Mas... Dá um pouquinho aqui, mas primeiro aqui dá pra ver melhor. É? O Shelton tá aqui atrás? Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. 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 E ele capita o áudio, ó, de todo o ambiente. É só conectar. Ele não é a bateria, ele não é por via Bluetooth, por nada. É só conectar mesmo que ele capita o áudio normal. Eu paguei R$ 34,90 pelo Mercado Livre. Não é um microfone super profissional, mas ajuda bastante. Bom, meus amores. Esse é o resultado final da customização do meu sapato. Eu esperei por volta de duas horas, né? Da segunda demão, pra vir aqui e mostrar pra vocês, ó. Ficou bem pintadinho, ó. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu fiz deixar a cor original do salto, né? Que é preto, ó. Não manchou aqui, porque eu protegi com tinta crepe, vocês viram aí, né? Ó. E se manchar também, se for metálico, né? Tem como tirar com acetona, tá? Porque a tinta de tecido, ela não pega aqui onde é metálico. Então, com acetona, você tira com facilidade. Olha aí. Eu passei duas demãos, né? Pra ficar bem forte. E deixa eu dar uma dica pra vocês. Se de repente você for usar isso aqui de inspiração, eu sugiro que você faça igual eu fiz aqui no vídeo, tá? Coloca um pouquinho de água aí na tinta de tecido, pra ela diluir um pouquinho. Porque eu acho que hidrata mais a camurça. Se você passar do jeito que ela vem no trafim, não vai acontecer nada. Só que eu acho que vai ficar muito grossa e pode deixar a sua... A camurça do seu sapato meio endurecida. Então, desse jeito, fica um pouquinho hidratado, sabe? Um pouquinho a mais hidratado do que se eu tivesse passado sem diluir. Mas dá certo também, tá? É apenas uma dica. Isso daqui eu não copiei do canal de ninguém. É uma ideia que eu tive aqui pra aproveitar as tintas. Até porque a cor que era o sapato eu não estava usando. E assim eu vou usar mais. Então, aqui eu não gastei nada pra fazer essa piscurização. Mas se de repente você for fazer e não tiver a tinta, não é caro. É super baratinho. Você encontra essas tintas de tecido em lojas de armarinho, coisinhas de artesanato, é facinho de achar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da finalização aqui dessa piscurização. E que essa ideia que eu compartilhei aqui possa ser útil pra você. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários abaixo. E se você fazer em algum calçado seu, volta aqui pra me contar. Se você não quiser voltar aqui no canal, pra deixar aqui no comentário, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui. E me conta por lá também. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva. E ative o sininho das notificações. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.